Um outro jeito de pensar é o seguinte. Deu o epsilon, você constrói essa faixa horizontal. O que eu tenho que ser capaz? Na hora que você construiu essa faixa horizontal, ela vai interceptar, vai conter um pedacinho do gráfico. Eu tenho que ser capaz de construir um intervalinho amarelo aqui de modo que na hora que eu fizer a faixa vertical, o gráfico tem que estar inteiramente contido dentro dessa interseção das duas faixas, dentro daquele retangulinho. Isso, isso tudo é gráfico. Por enquanto, a gente está tentando dar uma intuição de como é a coisa. Daqui a pouco, a gente vai fazer exemplos concretos. Então, nesse caso aqui, você concorda intuitivamente que por menor que seja essa faixinha cor-de-rosa, você sempre vai encontrar um intervalinho amarelo com essa propriedade, que o gráfico está inteiro dentro daquele retângulo. Nesse segundo caso, será que isso é possível? Veja que a propriedade tem que valer para qualquer que seja o tamanho do intervalo cor-de-rosa ali. Então, se eu pegar um intervalo cor-de-rosa bem grande, ok, né? Mas precisa ser de qualquer tamanho. Então, como é que eu faço para mostrar que, por exemplo, essa função não é contínua, não atende àquela definição? Mas o intervalo que tem? Eu tenho que mostrar que existe algum intervalinho cor-de-rosa, de modo que seja impossível construir um intervalinho amarelo com aquela propriedade. E como é que a gente pode construir esse intervalo rosa nesse caso? Sim, o que começa é algum ponto abaixo de F1B. Isso, e quanto que é esse algum? Você tem uma distância aqui, não tem? Essa quantidade aqui é uma distância positiva? Sim. Se eu pegar metade dela, eu já vou jogar fora a parte de cima do gráfico ali, tá certo? Então, se eu pegar, por exemplo, um Epsilon que me produz esse intervalinho, eu sou capaz de construir um intervalo amarelo aqui embaixo, de modo que, em todos os pontos, quando eu calculo a função, a imagem está sempre dentro desse cara? Não, né? Por quê? Por menor que seja o intervalo que você constrói aqui embaixo, no domínio da função, o que vai acontecer? Sempre vai ter um ponto que vai estar à direita de P, não vai? E quando eu calcular esse cara, o valor está fora do intervalo rosa. Portanto, isso aqui não acontece. A função, a segundo gráfico aí, é o gráfico de uma função que não é contínua no ponto P. Ou, fazendo o análogo, repetindo a ideia das caixinhas. Se você pegar uma faixa horizontal, cor de rosa, suficientemente pequena, não existe uma faixa amarela vertical, de modo que, quando você cruzar as duas, o gráfico está inteiramente contido no retângulo. Diga. E se no primeiro caso eu tiver deslocado menos que a gente? Aí você pode... Essa frase é boa. Você está perguntando se o epsilon que eu peguei fosse... É maior que o deslocamento. Note, essa pergunta é muito boa. Se o epsilon que você pegou for maior do que o salto que a função teve naquele ponto, não tem problema, porque a definição está dizendo que é para qualquer epsilon dado. Então, se você escolheu um epsilon que era maior, tudo bem, para esse epsilon não serviu, mas existe um epsilon para o qual não serve, que é sempre metade do deslocamento, do salto. Essa frase, se eu pegasse um epsilon bem grandão, o gráfico estaria contido dentro da caixinha. Tudo bem, para esse epsilon deu certo, mas a frase tem que ser para todos os epsons possíveis. Então, existe algum epsilon que estraga a definição? Nesse caso aqui existe. Se existe um epsilon que estraga a definição, então a gente vai dizer que ela não é contínua. Está claro? Essa é que é a ideia. Diga. É aberto, claro. O intervalo aqui é aberto. O desenho é fechado, foi confusão minha. Obrigado. Nota, veja que a definição aqui está escrito estritamente menor, né? Isso implica que o intervalo é aberto. Se você colocar intervalo fechado, bagunça um pouco as coisas. Tem que pensar um pouquinho, tá? Então, o que acontece? Aqui, por menor que seja esse delta, ele tem que ser positivo, né? Delta igual a zero não tem graça, está claro? Porque se você pegar o delta igual a zero, qual é o ponto que pertence? Só tem um ponto nesse intervalo que é o ponto x igual a p. E aí é claro que o f de x é igual a f de p, porque o x é igual a p. A função está definida nesse ponto, tá? Então, por menor que seja esse intervalinho aqui, e o gráfico nunca vai estar dentro dessa caixa. Então, a função não é contínua. De maneira análoga, aqui também, né? Se você pegar um intervalinho em volta do ponto f de p, não tem um intervalo suficientemente pequeno aqui que a coisa funciona. Então, vamos ver uma quantidade pequena e simples de exemplos de como provar que uma função é contínua pela definição. Então, a gente vai fazer alguns exemplos usando a definição mesmo, né? Tipo, lapidando a pedra com martelo e talhadeira. E depois a gente vai tentar obter alguns resultados a partir dessa definição teórica que vão permitir que a gente não precise fazer a ginástica que a gente vai fazer agora sempre. Uma função desse tipo, uma hipérbole, uma função limitada com assíntotas, ela pode ou não ser contínua. No caso do gráfico, se você pegar um ramo de hipérbole, ela vai ser contínua em todos os pontos do seu domínio, né? Você pega f de x igual a 1 sobre x. Quem são os pontos do domínio? Todos os números reais, exceto o zero. Então, eu tenho o direito de perguntar se a função é contínua em qualquer ponto do domínio. Então, não faz sentido a pergunta a função f de x igual a 1 sobre x é contínua no ponto x igual a zero? Não. Essa coisa não faz sentido, tá? Outra coisa que podia acontecer, uma observação importante, é se você tem o domínio de uma função, vamos supor que a função tem como domínio um intervalo e um ponto solto ali, um ponto que a gente chama de um ponto isolado. O que quer dizer que ele é isolado? Que perto dele não tem mais, arbitrariamente perto dele não tem mais nenhum ponto do domínio da função. Eu tenho o direito de perguntar se a função é contínua nesse ponto? Tem, é um ponto do domínio, né? Então, pergunta, num ponto desses isolado, a função é contínua ou não? Você tem que olhar para a definição. Você pega qualquer y positivo, você tem que ser capaz de encontrar um intervalo, de modo que, em todos os pontos do domínio da função interceptado com esse intervalo, o f de x menos f de p é menor do que y, tá claro? Então, pega um ponto isolado, eu te dei um y lá. Vamos tentar fazer um desenho. Acho que vai ajudar mais. Então, a situação que a gente está lidando é uma situação assim. Vamos supor que a tua função, o domínio dela, pode ser um intervalinho fechado a b, e você tem um ponto p aqui, tá? Então, o domínio da tua função f é o intervalo a b reunido com o ponto p, conjunto unitário do ponto p, tá? Então, a sua função está aqui, feliz, tem um gráfico, tá certo? E tem o ponto, o valor dela no ponto p. Pergunto, essa função é contínua no ponto p? Como é que a gente faz? Abre um intervalo do tamanho que você quiser em volta do ponto f de p, um intervalinho cor-de-rosa. Por maior que seja, por menor que seja, não importa. Dado qualquer intervalo cor-de-rosa, você consegue construir um intervalo em volta do ponto p, de modo que todos os pontos desse intervalo que estão no domínio da função, que estão no domínio da função tem essa propriedade? Se você pegar um intervalo bem pequenininho, o que vai acontecer? Quem são os pontos da função que estão dentro desse intervalo? Só o ponto p. Então, o único f de x que eu posso usar é f de p. Quanto que vale f de x menos f de p? Zero, que é menor do que f. Então, se você tem um ponto isolado, essa é uma situação que a gente não tem interesse em estudar nesse curso. Mas, num ponto isolado, essa função vai ser sempre contínua. Tá bom? Então, eu vou deixar a definição aqui para a gente lembrar. Vamos calcular, mostrar que certas funções são contínuas na unha mesmo. E o jeito de fazer isso é usar a definição. Dá zero. Isso. E o y não é maior do que zero? Então, o que você vai obter vai ficar f de p menos f de p, que é zero, e zero é menor do que y desde o começo. Tá bom? Ótimo. Tem muita diferença desse caso para aquele, tá? Aqui, o que que acontece? Você nota que a função perto do ponto p teve um salto. Perto do ponto p a função teve salto? Intuitivamente, não. É claro, veja, se eu pegasse um intervalo bem grandão, eu ia ter problema, porque ia comer esses pontos que estão fora. Mas não é. Se veio o intervalo rosa, que produz a faixa horizontal, você tem que ser capaz de encontrar um. E aí é aquela brincadeira, não é porque você não encontrou que não existe. Ele pode estar lá, só você que não achou. Tá? Essa função, ela é contínua em todos os pontos. Aqui faltou o b, né? Em qualquer ponto desse intervalo, a propriedade é a mesma, intuitivamente a gente está vendo que o gráfico não tem salto. E aqui ela fica um caso meio patológico, que não tem muito o que fazer. Mas a gente inclui... Naquele gráfico, não tivesse a parte da direita, só até o ponto. Aí seria contínuo? Por exemplo, lá... Ótima pergunta. Quer dizer, você está querendo supor que o gráfico, vamos dizer, a função está definida até x igual a p. O domínio dela é todos os x, tal que x é menor ou igual que p. Tá? Nesse caso, você acha que a função é contínua? A gente não está olhando muito esse caso por enquanto, mas vamos ver o que acontece. Você teria que ser capaz de construir um intervalinho aberto em volta do ponto p, de modo que todos os pontos do domínio da função estariam dentro do quadradinho, do intervalinho rosa. de novo, você vai ter um problema, né? Se você constrói um intervalo suficientemente pequeno, intervalo suficientemente pequeno em torno do valor f de p, não vai ter um intervalo porque os f de x vão estar todos aqui em cima. Então, ela continua sendo descontínua. Isso é importante, né? Vou enfatizar. Esse x que eu estou escrevendo aqui o tempo todo é um x que está no domínio da f, né? Porque eu estou calculando f de x, tá bom? Então, se você quiser ser bem preciso, x pertencente a isso e x pertencente ao domínio de f. Então, ele tem que estar no intervalinho, intersecção com domínio de f, tá? Ótimo. Diga. Nesses pontos que a gente está chamando de isolados, a função vai ser contínua meio que por vacuidade no sentido de você não ter opção de usar nenhum x diferente do p ali, tá? Quer dizer, não é que você não tem, você podia pegar um intervalo lá embaixo bem grande, um intervalo amarelo grandão que ia estragar a sua definição. Mas o que eu estou te dizendo é que se o ponto p for um ponto isolado, você sempre consegue um intervalinho que só vai ter o p lá dentro. E aí vai, qual é o único x que você pode pôr aqui? É o p, tá? O único ponto do domínio que está dentro do intervalinho de tamanho delta, 2 delta, na verdade, é o próprio ponto p. Tá bom? Diga. Mas se você, naquele aí da direita, por exemplo, se você usar um y que seja grande e que pegue a outra parte do gráfico, vai ser contínuo também? Claro. Porque você pode pegar um y bem grandão, né? Do tamanho do mundo, assim. Para esse y, eu tenho que ser capaz de encontrar um intervalinho aqui. Então, eu pego um pequenininho. Tá bom? É. Independente do valor do y, você tem que ser capaz de construir um intervalo. No caso de um ponto isolado... Precisa ser do mesmo tamanho as coisas que eu falo? E... Não, não, não. Não precisa. Em geral, não é. Na verdade, é uma coisa um pouquinho mais delicada. O tamanho desse intervalo, ele depende do y, claro, né? Porque dependendo desse tamanho, eu vou escolher o tamanho aqui. E mais. para cada ponto P, o intervalo muda. Então, se você pega uma função como essa aqui, por exemplo, ou mesmo essa, vai, que pega um ponto aqui. Para ela ser contínua nesse ponto, dado um y, você acha um tamanho. Mudou de ponto para o mesmo y, o intervalo vai ter outro tamanho. Então, esse delta, ele, na verdade, depende do ponto que eu estou testando a continuidade e do y dado. Oi? Não daria para encontrar um intervalo embaixo? Não daria. Não. Não porque eu... O intervalo pega o P, né? Pega o P. Nesse caso aqui, se você constrói, o intervalo vai ser em volta do ponto F de P. Você construiu. Dado esse y, por menor que seja o intervalo aqui, sempre vai conter pontos que estão fora. Tá bom? Se contém pontos fora, pontos do gráfico fora da caixinha, a função já não é contínua. Tá bom? Pode não fazer parte do gráfico. Mas se faz parte, então não pode ter um ponto. É, o ponto... O ponto F de P, o ponto P F de P sempre está no gráfico. Porque a função está definida nesse ponto. É aquela história que a notação que você usa na escola, bolinha aberta, bolinha fechada, né? O ponto P F de P é uma bolinha fechada sempre. Pode ser que ele caia no lugar certo, entre aspas, que é onde você gostaria que ele tivesse e pode ser que não. Quando ele não cai nesse lugar certo, a gente vai dizer que a função é descontínua. Porque eu sou obrigado a tirar o lápis do papel ou o giz da lousa para marcar o ponto fora do que seria a tendência natural da função. Tá bom? Vamos fazer uns exemplos? Diga. Ah, então, isso é importante. Esses pontos aqui no meio, eles não estão no domínio da função. Então, não faz sentido fazer essa pergunta. O domínio é composto de dois pedaços. O intervalo AB e o ponto P solto, isolado, que a gente chama. Tá bom? Pode estar, um está dentro da função e o outro não está no domínio P. Isso. O ponto P está sempre no domínio da função. Para continuidade, porque a gente vai ver do limite e não necessariamente. Então, vamos fazer uns exemplos. Eu vou deixar a definição ali para a gente ter ela na mão o tempo todo. Exemplos. Vou fazer dois bem básicos. Qual que é a função mais simples que você conhece? f de x igual a x é muito complicada. Uma mais simples ainda função constante. O gráfico é uma reta horizontal. Então, vamos tentar ver se a função constante é contínua. O que vocês acham? Quando você vai desenhar o gráfico, não precisa tirar o lápis do papel. É uma reta horizontal. Então, f de x igual a k com k pertencente a r. Tá bom? Então, vamos tentar provar que essa função é uma função contínua. Se você conseguir desenhar o gráfico da função, isso pode te inspirar a escolher o delta ali. Então, como é que é o gráfico de uma função desse tipo? Uma reta, né? Então, vai ter o valor k sempre aqui. É isso. Tá? Então, como é que eu começo isso? Dado qualquer y positivo, qual é o delta que eu vou escolher? Então, o y a gente combinou de ser um intervalinho cor de rosa. Então, assim, não vamos pensar em termos numéricos em ordem de grandeza, tá? Quanto que é essa distância? Do de baixo até o de cima é 2 y. Pode ser 1 milhão, pode ser 0,0001, pode ser um número positivo que for. Se você achar que isso aí é 1 milhão, tudo bem. Se você achar que é 10 a menos 100, tudo bem também. é só uma questão de você dar um zoom uma vez que está fixada a escala. Bom, deu y, tá? E eu estou aqui com um ponto P qualquer. Tá, quanto que vale f de P? Vale k. Qual é o tamanho do intervalo que eu tenho que construir em volta do ponto P? De modo que quando eu calcular a função em todos os pontos desse intervalo, a imagem cai lá dentro? Qualquer tamanho, tudo bem? Não importa, se eu pegar um intervalo bem pequenininho, todos os pontos vão ser iguais a k, vai estar sempre dentro do intervalo rosa. Se eu pegar um intervalo gigante, também. Tá? Então, dado o y positivo, tome delta maior do que zero qualquer. Então, a pessoa que veio me testar trouxe o y, falou, mostra aí qual é o delta que você vai usar. Pode pegar o que você quiser. Tá bom? Vamos ver se a coisa funciona, né? Então, de fato, né? Se você tem se módulo de x menos P é menor do que delta, temos quanto que vale f de x menos f de p? Vai ser quanto vale f de x? K. Quanto vale f de p? K também. Então, vai dar zero, né? Que é menor do que y. Então, dado o y, eu achei um delta, que na verdade podia ser qualquer número real positivo, de modo que toda vez que x menos p é menor do que delta, eu vou ter que f de x menos f de p é menor do que y. com isso, eu concluo o que? Que a função f é contínua no ponto p. Esse ponto p é algum ponto específico da função? Não. Então, a gente provou o que? Que a função constante é contínua em todos os pontos, tá? logo, f de x igual a k é contínua em todo o seu domínio. Tudo bem? E aí, a gente fala simplesmente assim, f é contínua. Quando eu digo a função f é contínua, quer dizer o quê? Que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Se eu falar que ela é contínua no ponto p, eu estou falando exclusivamente daquele ponto. Tá bom? Então, funções constantes são contínuas. Ótimo. Tem mais algum exemplo? Uma outra função que é um pouquinho mais sofisticada do que essa? Se não for uma reta horizontal, pegar uma reta inclinada, né? e tipicamente a equação de uma função conjugráfica é uma reta não horizontal é essa com a diferente de zero, né? Tá? Vamos ver se essa função é contínua ou não em cada um dos pontos do seu domínio. Qual que é a intuição? O que você acha? Que sim, né? Você desenha a reta tranquilamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Dado y positivo eu tenho que achar um delta, né? Para cada medida cor de rosa eu tenho que ser capaz de encontrar uma medida amarela. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos tentar olhar para o gráfico da função. Tipicamente vai ser uma reta assim. E aí eu tenho o ponto P aqui, ó. Tá claro? E o ponto F de P. Veja o que que aquele número A que é o coeficiente angular diz para a gente? ele te conta a inclinação da reta e a inclinação da reta te mede o que? O quanto as variações no eixo X produzem no eixo Y, né? Então, isso quer dizer o que? Que se eu andar uma unidade qualquer aqui lá em cima o valor vai estar multiplicado a diferença entre os valores original e o novo estão multiplicados por A. Então, vamos dizer que de certo modo essa função F ela pega intervalos de um certo tamanho aqui qual vai ser o tamanho do intervalo lá? Multiplicado por A ela dilata o tamanho dos intervalos por A, né? se você pegar um intervalo de comprimento 1 aqui a imagem vai ser um intervalo de comprimento A tá claro? Então, isso te motiva muito fortemente a fazer a escolha correta, né? Se eu te dou um intervalinho cor de rosa aqui qual que tem que ser o tamanho do intervalo que vai caber aqui dentro? Aberto né? Se esse intervalo aqui tem tamanho dois Epsilon aqui tem que ser quanto pra caber lá dentro? Dois Epsilon sobre A e eu posso dividir por A? Tem que tomar cuidado porque não é sobre A, né? A quantidade que a gente tem que ter é sempre positiva, né? Então vai precisar dividir pelo módulo de A, tá bom? Então, se eu tomar delta igual a Epsilon sobre o módulo de A deve dar certo tá? Então vamos lá a Epsilon Obrigado.